Olá, e aqui tô eu mais uma vez pra falar e pra experimentar um produto. O produto que eu comprei não é nada patrocinado, eu tô fazendo essas coisas porque eu me divirto mesmo, eu acho curioso provar produtos bem fora do comum, assim, e nesse caso eu vou provar o Not Milk, só que agora de chocolate, então antes eu tinha provado em um vídeo anterior esse leite vegetal, ele é feito à base de abacaxi, repolho, enfim, outras coisas, tem tudo na descrição, você pode também comprar se quiser no link aí embaixo da Amazon que você me ajuda também porque eu ganho comissão em cima e aí eu posso comprar mais coisas pra ir provando aos poucos também. E então agora eu vou provar pela primeira vez esse com chocolate que eu nunca provei, eu já tinha provado o leite normal puro e aí depois eu vim pro vídeo provar com café especial e aí foi a primeira vez que eu provei e agora eu vou provar esse que tem chocolate. Eu tô com muita expectativa porque o leite puro já foi muito bom, aí o leite com café pra mim foi uma coisa muito surpreendente e aí eu fiquei muito feliz porque é muito raro fazer algo, replicar algo tipo leite de vaca e você conseguir replicar textura e sabor que são praticamente iguais ao leite de vaca e aí agora eu tô curioso pra provar esse com chocolate que diz aqui os ingredientes, cacau em pó, então não tem nada das outras maluquices assim que geralmente a gente vê coisa de chocolate e aí tem um milhão de coisas que não tem nada a ver com chocolate. Isso aqui é toda a base do leite e aí o cacau em pó, o que deve ser muito bom. E anteriormente, fora de vídeo, eu provei o leite normal com cacau, ficou muito bom e agora eu quero ver como é o original deles pra ver se é comparável ou se fica melhor. é muito grossinho. Uma vez eu fui, antes da pandemia, eu fui no supermercado, tem um atacadão aqui no meu bairro uma vez eu fui no supermercado, no atacadão que tem aqui no meu bairro e eles estavam dando provas de leite de amêndoa e aí eu provei, tinha o normal, que já era meio aguado, era bem aguado e tinha o outro que era de chocolate que também parecia que você tava tomando água com nescau então não valeu a pena. Esse aqui, a textura dele, dá pra ver que ele faz até a manchinha no copo, ó ele é muito grossinho também. Então, vamos ver! Definitivamente não fica a mesma coisa que você misturar o cacau em casa. Pra mim, ele não é amargo, ele é bem, ele é até docinho, mas pra mim ele não é a mesma coisa que você comprar o leite original e botar cacau por conta. Parece que ele tem menos sabor, assim, parece que ele é um pouco mais... óbvio que depende quanto você coloca. Eu prefiro o que eles fizeram com esse leite, o puro, o branco, o integral e aí misturando com alguma coisa que você tem em casa. Você criando sua própria receita, seja com café seja com o chocolate que você tem na sua própria casa. Esse aqui é bom, eu achei bom, mas eu prefiro fazer o meu próprio super. Assim, vamos pras qualidades. Ele é grossinho, não dá aquela sensação de ser aguado. Se eu saio na rua pra comprar um desses, eu compraria se eu fosse assistir, digamos, um filme, alguma coisa e eu fosse escolher entre aqueles chocolatinhos normais de caixinha ou esse, eu escolheria esse com toda certeza porque aqueles me dão muita alergia e não sei, eu acho que ultimamente eles estão com muito gosto de adoçante também então, se eu fosse escolher algo pra eu comprar e tomar, eu compraria muito esse aqui. Pra tomar, ah, eu preciso... eu quero tomar um achocolatado em algum lugar, eu tomaria esse aqui com certeza. Pra eu comprar pronto, pra tomar em casa eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale muito mais a pena. Então, eu comprar dois litros do leite branco, eu fazer as receitas que eu quero e me divertir com isso. Fazer do meu próprio gosto. Porque se eu prefiro com um pouco mais de cacau ou se eu prefiro com cacau de um tipo diferente, eu faço do meu jeito. Se eu quero fazer com cacau 50%, 100%, se eu não quero botar açúcar, enfim. Se eu quero fazer do meu jeito, eu acho que vale muito mais a pena dependendo do objetivo. Mas, novamente, eu quero destacar. Isso aqui não é nem um por cento ruim. Eu tomaria, e eu vou tomar isso aqui inteiro. Ele só me passou uma sensação um pouco diferente da expectativa que eu criei porque quando eu fiz o café ficou muito bom. E aí, talvez o cacau e essa receita não tenha sido 100% da forma como eu tinha imaginado. Mas também não é problema algum. É muito bom. Mas é isso. Eu já me enrolei demais. Muito obrigado por assistir. Se você quiser experimentar qualquer uma dessas coisas, clica no link abaixo e aí você me ajuda e fica tudo bem. E aí, se você quiser frete grátis, você pode também assinar o Prime, que aí você paga um valor por um ano e aí você tem frete grátis em todos os produtos Prime da Amazon. Até mesmo assistir os filmes e séries do Prime Video. Então, se você fizer isso, você me ajuda e eu continuo fazendo os vídeos. Mas é isso. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho